Kátia Marabuco de Souza é conferencista, escritora, médica-oncologista e professora da Universidade Federal do Piauí. É presidente da Associação Médico-Espírita do seu estado, autora do livro Terapia do Amor. Kátia vai falar a respeito de um tema que traz inquietação para a maioria na humanidade. Sobre a justiça divina, o livre-arbítrio e a saúde. Nós deixamos o tempo com a nossa irmã Kátia, nossas melhores vibrações e a nossa alegria de recebê-la na Casa do Caminho. Aplausos Boa tarde a todos. Eu quero dizer a vocês que é um imenso prazer estar aqui nas terras mineiras, usufruindo desse carinho maravilhoso. Na verdade, muitas vezes a pessoa vai preparar uma palestra, já começa a ser ajudada no momento do convite. Nós é que somos agraciados. Porque naquele momento que a pessoa está convidando, ela está nos ofertando a oportunidade de crescimento, de terapia, porque na medida que a gente vai namorando o tema e preparando, nós estamos cercados da espiritualidade amiga. Eles estão nos soprando, nos intuindo, nos protegendo e fazendo com que, através de nós, que não merecemos nada, nada, o verbo celestial desse beneficie a todos. Então, é um momento extraordinário. E eu quero agradecer muito a Dona Isabel e toda a equipe, que já há algum tempo que a Mirna havia me convidado desde Belo Horizonte não tinha dado certo, e agora deu certo. Então, eu quero falar para vocês desse tema, que é um tema, sim, que me toca muito, porque eu amo estudar a evolução humana. Então, vamos ver aqui, começando pelo trabalho extraordinário do André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Quando ele começa dizendo Olha aqui, essa primeira parte é uma parte poética. O fluido cósmico é o plasma divino, alto do Criador, força nervosa do todo sábio. Quando nós olhamos para esse mar extraordinário, nós nos sentimos magnetizados, porque o mar, ele nos atrai. Por que ele nos atrai? Porque nós já viemos dele. E nós vamos ver aqui agora como é que se processa isso. E vejam aqui essa extraordinária... Será que dá para desligar um pouquinho aqui? Que eu queria que vocês vissem isso, porque é uma fotografia linda, maravilhosa, magnífica do nosso grande telescópio Hubble, e isso é a nebulosa cabeça de cavalo que está situado na constelação de Órion. Então, veja o que André Luiz diz nessa primeira parte. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói o sistema da imensidade em serviço da cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Quando nós vemos essas figuras, minha gente, nós ficamos assim, estarecidos. E a psicologia vem nos demonstrar que, quando nós estivermos com muita preocupação, muito angustiados, que nós olhemos para os céus, envolvendo a grande criação celestial, que nós vamos esquecer os nossos pequenos problemas. E quando nós vemos essas fotos extraordinárias do Hubble, é que nós vemos a grandiosidade que é todos os universos. O nosso Chico, em uma ocasião, ele desejou ver essa criação extraordinária. E Emmanuel o levou para passear. E começaram a passar as constelações, as grandes estrelas, supernovas. Ele ficou tão atordoado que ele disse não, quero voltar ligeirinho para o meu cafezinho. porque é extraordinário, é muito grandioso essa visão do cosmo. E vamos ver mais adiante o que nos diz o nosso André Luiz, porque ele vai nos falar das origens. Para que a gente entenda a atual situação do nosso corpo físico, a harmonia deste corpo físico e a nossa saúde, é interessante estudar as origens. Então, ele diz ainda, a imensa fornalha que era o nosso planeta, em convulsões telúricas, estava habilitada a receber as sementes da vida. Então, nós somos frutos da poeira cósmica. Nós viemos da poeira das estrelas. Por isso que o mar que nos recebeu nos atrai tanto. Sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra, recoberto de mares mornos, receber invadido pelo gigantesca massa viscosa. Então, chegou a Terra, naquele momento, era bombardeada por muitos meteoros e meteoritos, e lá veio a semente da vida. A espraiar-se no colo da paisagem primitiva dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente. Vejam que coisa poética extraordinária. Em suas primeiras manifestações, são as monas das celestes, que exprimem-se no mundo através da rede filamentosa de protoplasma. E eu quero mostrar para vocês aqui... Não, perdão. Eu quero mostrar para vocês aqui... Não, aqui. Não, não é o esse, é o anterior. Eu quero mostrar aqui para vocês... Vocês estão vendo essa figura aqui, que são as esponjas do mar. As esponjas do mar são os elementos primitivos da Terra. E elas se formaram de uma forma extraordinária, que demonstram a harmonia do Criador quando elas, por cooperação, se fundem. Então, nós vamos ver um pequeno vídeo aqui, que está disponível no YouTube, da National Geographic, quando mostra... Isso são as esponjas. Nesse estado, agora, esponjas já colocaram as cenas para a evolução dos animais que você encontra distribuídos ao mundo do animal. E o verdadeiro fato de que esponjas lêem na base dos animais significa que todos os outros animais, de alguma forma, forma, iriam sair desta arquitetura simples. É por isso que o nosso querido Francisco de Assis diz irmão Sol, irmã Lua, uma homenagem a todos os seres, porque nós viemos dos simples, nós viemos das esponjas. Então, no caminho dessa evolução, no traço evolutivo que vai marcar e que sempre marcou a nossa trajetória rumo ao divino, está a cooperação. Aquelas esponjas são pequeninos seres que vão se unindo por uma imposição do meio ambiente, porque faltou alimentação e elas começaram a se unir para formar um organismo pluricelular, que até hoje representa o nosso corpo. Então, a mona da celeste, e isso ainda é a fala de André Luiz, atravessa lentamente no berço da humanidade os rudes crivos de adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização e da produção. Assimilando, pouco a pouco, nós vamos assimilando essa adaptação que até hoje, através de mutações e mutações, nós vamos cada vez mais nos preparando. E tudo isto está no princípio da harmonia universal, que é a cooperação dos seres. No livro, nós estamos, pouco a pouco, adaptando e vendo que a ciência, ela vai mostrando o que há muito tempo a religião, os filósofos, os poetas já falavam. Então, aqui é um trecho do livro do doutor Michael Bayer, que chama-se A Caixa Preta de Darwin. Isso demonstra o que todo mundo, a filosofia, a ciência já dizia, e a ciência agora, pouco a pouco, é que vai comprovando, que é que a célula tem um planejamento inteligente. Neste livro, o doutor Bayer, ele mostra o trabalho da doutora Lynn Margulis, onde ela demonstra exatamente esta cooperação. As células, elas vão se reunindo, os elementos vão se reunindo, para, num processo de ajuda, num processo de simbiose, fazer com que cada vez mais aquele organismo da célula procariótica apareça a célula eucariótica, ou seja, apareça a célula mais complexa, e esses organismos vão se adaptando, a ponto de que nós sabemos que a mitocôndria, ela é um organismo dentro de organismo. Por quê? Se identificou que as mitocôndrias, elas têm proteínas que se assemelham as proteínas das bactérias. O DNA mitocondrial é totalmente diferente do DNA nuclear. E isso demonstrando, mais uma vez, que existe um planejamento, que mesmo que muitos cientistas se neguem a acreditar, hoje, o processo bioquímico complexo, estudados por estes nobres sábios, demonstram que existe um agente inteligente. Seja o nome que eles queiram dar, Deus, o cosmo, a natureza, mas existe um ser inteligente que rege o planejamento da vida. Nosso corpo é exatamente o retrato deste planejamento extraordinário que nós estamos vendo ao longo da evolução do homem, adaptação, não dá certo, nova adaptação, o que é melhor, vamos aproveitar. Os grandes cocriadores adaptando. Nós, médicos, quando nós estudamos os sistemas orgânicos, nós ficamos pasmos. Tal a beleza que é cada sistema. Então, o nosso corpo, é como André Luiz diz, é um vaso precioso, que nós devemos cuidar dele com muito cuidado e muito carinho. Nós recebemos esse corpo, por misericórdia de Deus, ele nos deu um corpo para que utilizássemos nessa vida e pediu para cuidar dele. Nós recebemos uma quantidade de energia e nós temos que poupá-la se quisermos ser completistas. Não é? Então, ele diz o seguinte, no corpo físico, isso é André Luiz, em Missionário da Luz, o assistente Josina, que nos fala. O corpo físico na crosta planetária representa uma dádiva do nosso Pai Eterno. constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante e olhem para trás, desde as esponjas até o homo sapiens. Temos a felicidade de colaborar. Então, esse corpo que nós recebemos, nós precisamos dar conta dele para o divino Criador. Hoje, a ciência já vem demonstrar para nós que a grande maioria das doenças, elas são evitáveis. Então, observem aqui o que a ciência tradicional nos diz. A nossa saúde e a doença, ela é influenciada por fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Desde a década de 70, que a ciência já descobriu que 80% das doenças, elas são resultados dos nossos hábitos, nosso estilo de vida e do meio ambiente. Se nós tivermos hábitos, estilo de vida saudáveis e vivermos em um ambiente saudável, nós vamos manter a nossa saúde. Se nós tivermos hábitos deletérios, degradantes, nocivos, vai nos prejudicar. Quando as pessoas fumam e bebem, infartam, o que é que o médico diz? Você não pode mais beber nem fumar. Se a pessoa tem uma gastrite erosiva, o que é que o médico diz? Tenha cuidado com a alimentação, cuidado com as emoções. Então, isso demonstra que os nossos hábitos e estilos de vida, eles são muito importantes para manter a nossa saúde. Portanto, cada um de nós é responsável pelo seu corpo e pela sua saúde. À medida que nós vamos nos conscientizando, e cada vez mais a população está consciente disso, porque a mídia tem trazido semanalmente lições sobre saúde. Todo mundo quer manter a saúde do corpo físico. E academia, alimentação saudável, mas tem algo importantíssimo que a medicina hoje toca suavemente. Toca, mas toca suavemente. Que nós vamos encontrar na medicina espiritual. A medicina espiritual, ela nos diz que o grau de desenvolvimento moral e espiritual determinarão a nossa sanidade ou insanidade. Então, de acordo com o desenvolvimento da nossa mente, da nossa moralidade, o desenvolvimento psicológico, é que nós vamos ter uma saúde boa ou não. De acordo com o esforço que nós fizermos nesta encarnação, para termos um corpo melhor na próxima, o que nos faz bem nessa encarnação determinará o novo corpo na próxima encarnação. Então, é extremamente importante auxiliarmos a nós mesmos para que os céus nos ajudem. Então, hoje, quando nós estudamos o paradigma médico-espírita, ele acrescenta este detalhe. E acrescentando esse detalhe está a grande responsabilidade de cada um de nós, que é escolha. Deus, em sua sabedoria, nos proporcionou algo extraordinário, que é o nosso pensamento. Quando você fecha os olhos e você pensa em uma praia maravilhosa, você sente o cheiro do mar, da brisa marinha, você está lá. O seu pensamento lhe leva lá. Quando você pensa nas montanhas do Himalaia, na pureza do ar, e quem assistiu Shangri-La, eu vi aquele filme extraordinário, acho que eu vi umas dez vezes, ver que nós podemos poupar anos de vida se nós cuidarmos dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são capazes de manter a nossa saúde física e espiritual. Então, essas escolhas que nós fazemos são o nosso livre-arbítrio. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer escolhas. E, se nós podemos fazer escolhas, nós somos responsáveis pelo que escolhemos. Apenas quando nós temos o embotamento da nossa inteligência, seja quando nós infringimos demais a lei e o nosso corpo mental está danificado, aí nós temos o embotamento da inteligência. Então, aí, o livre-arbítrio, ele passa a ser diminuído, porque passa a cuidar de nós, crianças espirituais, os nossos mentores. Então, o nosso querido Bozano, que eu tive a oportunidade de estar lá na casa de Bozano, em Bolônia, com a doutora Marlene Nobre, coisa que me emocionou extraordinariamente, ele diz, há no homem uma vontade capaz de projetar a própria imagem a grandes distâncias. Por isso, quando eu digo a vocês que pensem no mar, absorvendo do reservatório da natureza os elementos provedores de saúde, isso é verdadeiro, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. eu contava para os amigos que em uma determinada ocasião eu estava muito cansada e me deitei logo depois do almoço e eu tive uma visão extraordinária que a espiritualidade me proporcionou. Eu me vi dentro de um tubo de luz, que é aquele tubo, é aquela onda que os surfistas entram. Uma coisa lindíssima. No primeiro momento, eu tive um pouco de medo, depois disso, não, é luz. E entrei surfando naquele tubo. Vocês imaginam que isso é capaz de nos revigorar a saúde e abrir os canais espirituais manutedores da saúde. Então, vejam que isso é tão verdadeiro que no mundo maior, Calderaro nos diz, os pensamentos de revolta vergastaram-lhe o corpo perespiritual por mais de 100 anos. Vejam como nós trazemos, de outras encarnações, os danos que nós mesmos infligimos ao nosso corpo. É por isso que eu lhes falava que o corpo do futuro nós estamos construindo hoje. Então, precisamos ter cuidado com ele. Então, esse corpo, por mais de 100 anos, ele se desgastou com choques de desintegração da personalidade. Adversários implacáveis compeliram a mente e afixassem o impulso automático no império do sentido. Quantas vezes, meus irmãos, nós encarnamos com problemas sérios na nossa capacidade cognitiva, intelectual. Eu tenho uma paciente que diz assim, o meu desejo era ser palestrante. Ela é espírita, mas não frequenta o centro espírita porque tem medo de pessoas. Ela tem uma sociopatia, coisa, doença que hoje está cometendo a sociedade. As pessoas adoram estar de trás do computador, mas não temem o contato com gente, que é a coisa mais importante, que nós só crescemos através do outro. Nós só crescemos no cuidado com o outro. Kardec já nos dizia que, entre nós, o poder do magnetismo é tão extraordinário que nós não imaginamos. Então, o abraço fraterno, o contato com as pessoas, com a família, o amor que as pessoas devotam a nós, mesmo quando não merecemos, isso é alimento para o espírito e para o corpo. Então, mas nós, pela nossa ignorância, muitas vezes fazemos escolhas erradas. E aí vem a queda do paraíso. Uma queda que é metafórica, mas vejam como se casa direitinho nas doenças. Eu amo essa parte deste livro sobre o código penal da vida futura, do justiça, do céu e inferno. O espírito sofre, quer no mundo espiritual, quer no mundo corporal, as consequências da própria imperfeição. Misérias, vicissitudes, padecida na vida corpórea, são oriundas de nossa imperfeição. São expiações de faltas cometidas no presente ou em vidas precedentes. Isso é extremamente importante para conhecimento do médico, especialmente do médico espírita, que acredita no paradigma médico-espírita. Por quê? O doente, quando nos chega, ele vai trazer doenças que vão demonstrar para nós os erros. Só que nós, a medicina, tem a nobre tarefa de ser a ponte entre o divino e a terra. E, ao conhecer isso, nós sabemos que aquele filho de Deus, ele entra no nosso consultório não apenas para tratar o corpo físico, mas para resgatar aquela alma, como bem disse o nosso querido Vitor Hugo em Os Miseráveis, quando o Monsenhor, ao receber o Valdejan, ele chega e o soldado diz para ele, padre, mas ele roubou? Ele disse, não, meu filho, eu dei o candelabro para ele. E, quando ele se ajoelha aos pés do Monsenhor e diz, me perdoe, ele disse, não, meu filho, hoje eu ganhei uma alma para Deus. Então, é esta grande lição que o médico espírita precisa absorver, que o paciente, quando entra no seu consultório, ele vem em busca de um auxílio, ele vem em busca do médico, ele vem em busca do educador, ele vem em busca do sacerdote, que o conduzirá ao pai, porque a doença é uma queda, uma queda do paraíso, e se é uma queda do paraíso, ele pode voltar. Quantas vezes, no auge da doença, nós vemos pessoas se transformarem, o ateu se torna religioso. Eu tive um paciente com câncer de laringe, que ele me chamou, era um homem culto, mas era soberbo, ele tinha um orgulho da cultura dele, e, quando ele ficou já no estado terminal, ele me chamou na casa dele, e, quando eu cheguei lá, eu vi um homem ao quebrado, com um crucifixo enorme no pescoço. Ele havia se transformado. E ele disse, doutor, eu lhe chamei aqui porque eu quero lhe pedir perdão, e se eu fiz alguma coisa para você, e eu quero que você me perdoe. Vejam, minha gente, que oportunidade extraordinária que nós temos, que o médico tem naquele momento que o paciente fragilizado se abre para Deus. É o momento de conduzir. Mas a nossa sociedade, ela está sofrendo demais por culpa da nossa incúria. Observem que esses são os males da contemporaneidade. enquanto nós podemos ir aos supermercados, encher o nosso carrinho, e, às vezes, nós compramos desnecessariamente coisas que não precisamos. Do outro lado do mundo, na África, vejam a situação dos nossos irmãos. Não precisam ir muito. Nos rincões do nosso Brasil, nos grotões, nós encontramos essas cenas. Criança com marasmo e cauchocó, que são doenças de desnutrição, de fome, quando nós temos fartura e muita gente joga fora a comida que está na mesa. Então, nós precisamos refletir sobre isso, sobre as doenças da escassez e as doenças da abundância. Observem essas crianças obesas, que são adultos obesos, que os pais enchem de fast food. Então, isso é o contraste do mundo que nós vivemos. E nós, que já acordamos, precisamos ter atenção para isso na educação. Mas a doença, ela é punição ou ela é um motivo de crescimento? Há muito tempo atrás, eu ouvi de uma paciente essa frase. Doutor, eu acho que isso é castigo divino. era um câncer do colo do útero. Por ela ter sido prostituta, ela se punia. E ela, naquela época, nem se sabia que a HPV era o grande causador do câncer do colo do útero. Ela se punia por aquela vida que ela havia levado. Então, a criatura se pune, não Deus, mas a criatura se pune porque doença não é punição, é motivo de crescimento. Doença é renovação do espírito. Então, nós precisamos tirar isso para as pessoas. Eu tive uma experiência de uma paciente que teve mesotelioma do peritone, um tumor maligno, muito agressivo. Ela havia praticado aborto numa época da sua vida e depois contraiu o câncer, esse tipo de tumor, com um tumor extremamente agressivo, que vejam como a ciência avançou, mas falta a última fronteira que é a consciência. Ela se punia e eu, aproveitando os ensinamentos que eu havia tido na terapia de vida passada, naquela época trabalhava com ela, a sua mente. Porque se o médico não trabalha, o paciente como um todo, o lado espiritual, o lado material, o lado psicológico, ele não faz nada. Então, eu dizia para ela, mas minha filha, se perdoe, Deus já lhe perdoou. Você teve uma filha, mas ela não se perdoava. Resultado, às vezes, a gente não consegue tirar daquele comando mental que o paciente se algemou a punição. E ela desencarnou desta doença cruel, que foi o mesotelioma, que é um tumor muito grave. Então, qual é a lição que nos dá isso? É que nós precisamos trabalhar a mente, trabalhar o psicológico dos pacientes, porque o Ken Wilber é que diz, e o Stanislaw Grof, no livro Além do Cérebro, que o ser, ele nasce anatomicamente, apenas. Ele vai, ao longo de suas vidas, adquirindo a maturidade psicológica. Então, todos nós precisamos amadurecer psicologicamente. É um trabalho extraordinário da evolução em cima de nós próprios, que todos os dias estamos crescendo. Ainda nos falam exatamente desse problema da psique, observem no Céu e Inferno, no Código 3, como eles dizem, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. E nós vamos ver que a culpa e o remorso, ela está no âmago das doenças. Observem ainda André Luiz, no livro Ação e Reação, na página 237, quando nos mostra o caso de Ernesto que quando diz Ernesto entra em comunhão com o mundo espiritual inferior por sua culpa. Agentes das sombras praticam inomináveis torturas sobre Ernesto. Ele enlouqueceu de dor. Reencarna, carreando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do túmulo. renasceu o alienado mental. Quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto para ele, depois do anamnese, eu procuro identificar quais são as mágoas, as culpas e os remorso. Porque no âmago da doença tem esse porém que nós precisamos ajudar. Os artistas e os poetas, os grandes escritores, eles são sábios porque eles estudam a alma humana. E veja Dottoyevsky no crime e castigo quando ele descreve o seu personagem fendido com esquizofrenia, antes mesmo que a esquizofrenia levasse esse próprio nome. A culpa foi a causadora da doença. Por isso, meus irmãos, observem a vocês próprios como Santo Agostinho dizia. Tem culpa? Observe a situação da culpa. Por que você tem culpa? Se você pode, como disse Jesus, ainda nesta encarnação e se desculpar, pedir perdão, vá. Vá antes que o juiz da própria consciência lhe denuncie. Então, é extremamente importante nós nos tornarmos médicos de nós mesmos. Nós somos os nossos professores e precisamos investigar sobre nós mesmos. mas a doença, ela tem um ensinamento extraordinário. A doença, os ensinamentos do adoecer. Quando o paciente chega para mim e vem com o familiar e eu gosto muito que venha com o familiar, eu sempre digo para os familiares, olhe, não é só ele que está doente. A doença é do grupo familiar. É necessário uma transformação também do grupo familiar. Às vezes, a criatura adoece, mas, intricado naquela teia, existe todo um processo de resgate, de amor que a família precisa fazer. Então, no livro do CREMESP, que é o Conselho Regional de Médica de São Paulo, que chama-se Cuidados Paliativos, nós vamos encontrar a doutora Eleni falando da seguinte forma para médicos, espiritualidade e paciente terminal. Adoecer é o evento da vida que nos faz questionar a nós mesmos. Nesse dia a dia, nós vivemos correndo, nós não temos tempo de refletir. Graças a Deus que nós espíritas temos as reuniões. Porque quando o mentor fala lá, quando vemos uma página evangélica, nós, sou eu, é para mim. Mas a maioria das pessoas não se questionam nesse burburinho, nesse turbilhão da vida moderna. Às vezes, é necessário adoecer para acordar. O adoecimento, ele nos questiona nossos propósitos, nossos valores e nosso sentido da vida. Ainda André Luiz diz o seguinte, diante da dor, do obstáculo e da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora, porque ficam constantemente mantendo aquela relação com aquela ideia fixa de culpa, de compromisso com a pessoa deseja ardentemente se tornar-se mais belas. Então, faz várias cirurgias plásticas destruindo o seu corpo físico ou então vive constantemente na rede social espionando os outros. É a nova forma de fofoca, é a rede social, espionar a vida dos outros. Isso daí faz com que entregando-se sem resistência à perturbação destruidora, porque aí vem as nossas más inclinações e o painel espiritual está bem aqui do lado, que os nossos comparsas, os desafetos estão aí vendo. E aí eles nos pegam exatamente naquilo que a gente precisa modificar, os nossos vícios. então essas perturbações destruidoras ali abrem a porta, por fim, a porta do túmulo. A princípio, mero descontente, como falei para você, a pessoa não está satisfeita com o narizinho que Deus lhe deu, ela quer afinado, que é afinado. Eu contava para a querida Eloísa que eu tive uma paciente que eu fiz uma tiroidectomia e ela quis fazer uma plástica. Eu morro de medo de paciente que quer aproveitar a anestesia para fazer outra cirurgia, principalmente plástica. E aí eu fiz a minha cirurgia, tudo bonitinho, quando eu estou atendendo o consultório, me chamam gente que ela estava passando mal na cirurgia plástica. Ganhou uma traqueostomia porque estava sangrando muito, foi para a UTI e resultado, descobriu-se que ela tinha uma neurisma na ponta do coração. Então, muitas vezes, a gente interfere no nosso karma sem saber. E ali vem consequências muito graves. Qual é a forma de a gente se conduzir? Em contato com Deus, conversando com Deus, segredando com Deus. Uma ocasião, eu no consultório, disse para uma paciente, porque muitas vezes a gente diz coisas intuídas, e ela dizendo assim, falando, que estava se sentindo bem e me agradecendo, eu digo, olha, não me agradeça, porque eu faço tão pouca coisa por Deus e Ele faz tanto por mim. E aí eu me dei conta daquelas minhas palavras, meu Deus, eu faço muito pouca coisa por Deus. E Ele me dá tanto. Então, todos os dias, esse pai que nos ama intensamente, nos faz especiais, Ele quer que conversemos com Ele. Às vezes, a pessoa tem um problema e quer conversar com um amigo, conversa com fulano, conversa com Deus. Ele quer lhe ouvir. Ele quer lhe ouvir no silêncio do coração. Desenvolva esse diálogo, que é um diálogo de saúde, um diálogo de paz, um diálogo que alimenta a alma. As doenças, como diz o nosso querido Emmanuel, as doenças graves de difícil cura, como o câncer, eles são escoadoros de imperfeições. como os colegas já me disseram, eu sou oncologista. Então, eu digo a vocês, meus amigos, que a oncologia me proporcionou um ganho extraordinário na vida. Vocês não sabem o que é você ter contato diariamente com a dor, com a morte, mas com o crescimento das pessoas. O envolvimento do médico com esse processo é extraordinário. A pessoa entra, e principalmente nós que temos média unidade, a pessoa entra, você sente os fluidos dela. Às vezes, fluidos bons, às vezes, fluidos nauseantes. Então, é um conjunto que nós ainda estamos longe de entender a anamnese espiritual, mas nós estamos caminhando. As associações de médicos espíritas, elas desejam ardentemente desenvolver essa anamnese espiritual, porque é muito importante. O que é que nos impede? A espiritualidade já me soprou uma vez. As nossas imperfeições ainda. Porque nós ainda acusamos, ah, ele está com câncer, ele fez alguma coisa errada, ele deve ter errado. São as nossas imperfeições. Nós culpamos os nossos pacientes, culpamos os nossos irmãos. e o paciente já carrega uma culpa extraordinária de ter adoecido. Ele acha que se ele adoeceu é porque alguma coisa de errada ele tem. Ele fez alguma coisa de errada. E vocês não sabem como essa culpa é cruel. Como nós precisamos aliviar essa culpa dos nossos irmãos. Eu teria imenso prazer de contar muitas histórias para vocês. Tenho muitas. relatos vivos de pacientes dramáticos, de pessoas que levantaram-se da queda, que já estavam na porta da morte, eu mesma achava que já ia dar o atestado de óbito, e aquela última radioterapia para aplacar o sangue que estava o tempo todo sem parar foi o suficiente para salvar o paciente. então nós não podemos desistir de ninguém porque Deus não desiste de nós. Então, meus irmãos, nós, estes momentos, os momentos derradeiros que eu não posso deixar de lhes falar, é muito importante. Acompanhar o paciente até esse momento, entregá-lo para os médicos espirituais do outro lado da vida. Os últimos dias são especiais. isso está na crise da morte de Bozano. Os últimos momentos marcantes são acertos, despedidas, o paciente e a família. O preparo alivia a carga de dor e a sensação de abandono daquele paciente. E é extremamente importante nós ajudarmos a família sem dizer olha, vai desencarnar a tal hora. Isso a gente não pode fazer. Sabe por quê? Porque é só entre Deus e o paciente no momento. Então, nós precisamos ajudar, preparar, mas não antecipá-los. Mas em tudo, meus amigos, está a justiça divina. E nós vamos pouco a pouco num crescente. E esse futuro, ele é aberto para todos. E a reparação, ela vem para nós de uma forma extraordinária. Hoje, nós estamos vivenciando na terra, e eu sou extremamente otimista, acho que nós estamos melhorando, da ecologia profunda, que nós estamos nos conscientizando de que nós, para termos saúde, nós devemos nos preocupar com coisas muito mais importantes e essas coisas mais importantes, ela vem exatamente à saúde da nossa morada terrena. Então, a terra é uma oficina de renovação. Essa oficina de renovação, ela é preciosíssima para nós. O nosso planeta tem, sim, ainda solução. Nós já devastamos florestas, danificamos o meio ambiente, mas nós podemos cuidar desse lindo jardim que Deus nos deu. Nos diz Leonardo Boff, nesse livro extraordinário A Ética da Vida, que a terra é um superorganismo com calibragens refinadíssimas, elementos físico-químicos auto-organizacionais. O Espírito de Deus paira sobre as águas. E isso é tão extraordinário que a saúde está cada vez mais naquele desejo de que a saúde seja para todos, porque a grande lei de Deus é a lei de amor, a lei de amor ao Deus, ao nosso Pai Celestial, e a lei de amor ao próximo, porque tudo procede dele. Hoje, nós já entendemos que todos têm direito à saúde, e que se todos têm direito à saúde, nós estamos começando a verificar a importância, inclusive, nas escolas médicas hoje, a saúde pública, que sempre foi jogada de lado, cada vez mais precisa ser mais valorizada. Vocês estão vendo a dengue aí em São Paulo, o que está acontecendo. Isso é porque a saúde pública foi deixada de lado. O meio, a saúde ambiental. E vejam esse trabalho extraordinário sobre a saúde ambiental. É o que nós estamos vivenciando hoje. A nossa saúde física depende do ambiente. Então, vejam, ecologia profunda é o homem e seu meio. Nas Américas, a saúde ambiental, antes relacionada quase exclusivamente com saneamento e qualidade de vida, incorporou uma outra questão, que envolve poluição química, pobreza, equidade, condições psicossociais e necessidade de um desenvolvimento sustentável. Nós precisamos ter cuidado com os nossos irmãos que estão na pobreza. E hoje nós estamos vivenciando uma situação muito delicada que é a água. Vejam como a providência divina nos traz a conscientização da água. Nós deixamos a água embora, utilizamos demais quando a água é um elemento divino e a lição que nosso lar nos dá sobre o rio azul. O rio azul é a água misturada aos elementos elétricos e magnéticos. E vejam mais ainda o que ele nos diz, André Luiz, em nosso lar. A água no mundo não somente carreia os resíduos do corpo, mas também as expressões da vida mental. Vocês sabem que se nós tivermos um copo d'água e tivermos ira, raiva, briga na família, essa água se tornará suja. Essa água vai dar mal-estar. E a água também do nosso corpo. É por isso que nos ensinam que quando você estiver com raiva, não coma. Não almoce que vai lhe fazer mal. A água do nosso corpo, a água que carreia do nosso corpo vai estar danificada. Então, a água em movimento espalha bênção de vida, purifica a atmosfera íntima. Veículo da providência divina, absorvendo as amarguras, ódio e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando a atmosfera íntima. É extremamente importante, meus irmãos, no momento em que você vai se alimentar, no momento em que vai agradecer, tomar uma água, agradecer a Deus, agradecer o alimento, agradecer todos os momentos da vida, porque a vida é uma dádiva divina e nós precisamos estar sempre gratos a Deus. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente importante, onde o caminho evolutivo nos mostra que a casa planetária, ela precisa mudar para ser a morada dos mansos e pacíficos. quando eu vinha vindo e vendo com o querido Almir, nos troços do Rio de Janeiro e a gente vê aquelas favelas, uma ocasião eu vi um comentário no Rio que dizia o seguinte, ah, o Morro dos Irmãos está sendo povoado pela pobreza, estão enfeiando a beleza do Rio de Janeiro. Eu convido a vocês a estudar um filósofo extraordinário da contemporaneidade, que é o Edgar Morin, ele é um filósofo, antropólogo e sociólogo que ele nos fala exatamente desse caminho que nós já descobrimos, essa via, que é a via do amor, que todos os conhecimentos, eles precisam se integrar, que a falta dessa integração provoca cegueira na humanidade. É um homem extraordinário que quando veio a São Paulo ele tinha 91 anos, presenciou todas as mudanças do século XX e ainda no século XXI, nos ensinando que aquelas favelas que nós não gostamos, que enfeiam as nossas cidades, é a forma dos excluídos levantarem-se para Deus. Por quê? Porque os poetas, eu já dizia a vocês, minha gente, os poetas, eles nos dizem que barracão no desinco sem telhado, vocês conhecem do Erivelto? E depois ele termina de uma forma muito linda. E o morro inteiro no fim do dia reza uma prece Ave Maria Se vocês puderem cantar também Ave Maria Ave Maria Eles estão lá pertinho de Deus. Então, quando nós olharmos agora para os favelados do morro, nos lembremos disso. Porque, às vezes, a gente pensa que aqueles favelados cheios de droga, cheios de agressões e violência, mas nós nos esquecemos que lá também existem pessoas belíssimas, honestas, pessoas que estão lutando contra aquela pobreza, aquela diversidade para crescer para Deus. E nós só vamos ser felizes transformar este planeta lindo e extraordinário em morada dos mansos e pacíficos se compreendermos a humanidade como todos. Somente quando o homem espiritual sobrepujar os vícios as virtudes sobrepujarem os vícios, nós vamos conseguir ter na Terra o homem espiritual. É um momento onde nós vamos nos transformar. A saúde do corpo vai se transformar porque uma nova forma de viver, de respiração, de cuidado, de harmonia, vai trazer para nós a saúde espiritual. E eu convido para finalizar com vocês a mensagem belíssima de Gabriel Delany quando ele faz uma prece na natureza. E ele diz a sinfonia espiritual. A Terra, tal qual o átomo flutuante no infinito, deste átomo a todos os sóis do espaço, eu senti um laço invisível, abrangendo num só alo vivificante todos os universos, todas as almas. Olhe como ele diz naquela época, todos os universos, e hoje a gente sabe a teoria do multiverso. E a prece celestial, grande e imensurável, Deus, ser que palavra alguma pode traduzir, eu vos amo, divino princípio, minha voz, meu pensamento, a ti se eleva, ó Deus, com a prece coletiva. Então a natureza, nós estamos quase lá, seis horas, a natureza inteira, neste momento de seis horas da Ave Maria, ele leva uma prece ao Pai Celestial. E quantas vezes, meus irmãos, nós nem nos lembramos de agradecer a Deus pelo dia que passou de tão cansados. Então essa prece, ela brota do fundo do nosso coração, e ela deve ser no nosso dia a dia um exercício constante de amor ao Criador, se quisermos ter saúde do corpo e da alma para o progresso de todos. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos. Legenda por Sônia Ruberti Aplausos. 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 Aplausos.